Para orientar o trabalho de profissionais que atuam na área social, como população de rua, o governo federal lançou três cartilhas. De forma didática, as publicações trazem informações para apoiar estados e municípios no planejamento e implantação de ações para o público em maior vulnerabilidade. O endereço deles é a própria rua. Muitos dos que moram a céu aberto perderam a referência familiar, praticam a mendicância ou trabalham como guardadores de carros em estacionamentos públicos. James sabe apenas que tem 58 anos, mas perdeu a conta do tempo em que vive nas ruas do Distrito Federal. Já esta outra moradora de rua fornece um nome diferente para cada dia que é abordada pela equipe de assistência social, que percorre as cidades de Taguatinga e Ceilândia. Ela pouco sabe sobre a família e local de origem, mas hoje Lucimara, como é chamada pelos agentes, pegou os pertences e após um ano e meio de insistência, aceitou a ajuda dos profissionais. A dificuldade em si não é o abordar. A maior dificuldade é quando tem que sair do nosso trabalho. Não é só abordagem social, criar o vínculo, mas quando a gente vai encaminhar essas pessoas. A dificuldade é acessar as redes sócio-assistenciais no que diz respeito à área de transtorno mental que envolve a saúde, a área de drogadição, a dependência química que envolve também um tratamento de saúde. Não é só um problema social, é um problema da saúde, da educação, do trabalho, da habitação. O trabalho dos educadores vai ter continuidade nesse núcleo especializado em abordagem social. Aqui, a moradora de rua vai ser acolhida e vai passar por entrevistas. Depois, os educadores vão tentar mostrar que a rua não é a única possibilidade de moradia. Para orientar o trabalho feito por gestores, técnicos e outros profissionais que atuam na área social, O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome publicou três cartilhas. Inclusão das pessoas em situação de rua no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, Centro Pop. E Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS. A ideia das publicações é fazer com que todos os profissionais estejam bem preparados para ajudar pessoas em situação de rua a terem direitos sociais respeitados e a enfrentar a pobreza. Nós tivemos uma pesquisa em 2007, 2008, que apontou que nós tínhamos 50 mil pessoas em situação de rua no Brasil. E agora a nossa meta é cadastrar todas as pessoas e até esse número a gente pode ter uma mudança nesse número. Então nós temos hoje 5 mil pessoas cadastradas em situação de rua, cadastradas no Cadastro Único. Então elas vão ter direito a uma transferência de renda, elas vão ter direito ao Bolsa Família. Então todos os serviços nós estamos sensibilizando e está sendo feito um trabalho de mobilização aí no Brasil para justamente cadastrar todas as pessoas em situação de rua no Brasil no Cadastro Único. As cartilhas serão distribuídas para os profissionais que atuam na área social, mas também podem ser acessadas pela internet no endereço que aparece na sua tela.